A edição de hoje começa com uma notícia que pegou muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos, principalmente os valadarenses, de surpresa. A gente está falando da morte de uma mulher de 25 anos e os filhos dela, duas crianças de 3 e 6 anos, que morreram em um acidente em Canérica. De acordo com as informações, Andressa Alves de Brito e a filha mais velha eram de governador Valadares. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Sávio Scarabelli, que está chegando com os detalhes desse caso Sávio. Boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MGR Record. Saulo, essa tragédia aconteceu no último domingo na cidade de Bacon Falls, lá em Canérica, nos Estados Unidos. A Andressa estava juntamente com a família em um carro, o pai dos filhos dela, um homem de 33 anos, é quem dirigia esse carro. E além dela, foram vítimas desse acidente a Laura Vitória Alves Brito, de apenas 6 anos de idade, e também o irmão Riquelme Alves Brito, uma criança de apenas 3 anos de idade. A história, Saulo, é a seguinte, o carro das vítimas teria colidido com um caminhão lá em uma rodovia nos Estados Unidos. Após a colisão com esse caminhão, os veículos se chocaram contra uma barreira de concreto, que fica entre o acostamento da rodovia e uma das faixas de trânsito. As vítimas foram socorridas, foram levadas para um hospital, mas infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, as duas crianças não resistiram e acabaram morrendo após dar entrada na unidade de saúde. A Andressa, ela acabou falecendo também depois de ser internada lá no hospital. A informação que nós temos também, Saulo, é que o pai das crianças continuava internado no hospital em estado grave e os ocupantes do caminhão também ficaram aí hospitalizados, ainda estavam recebendo atendimento médico. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que está à disposição para prestar assistência consular aos familiares de brasileiros. Ainda segundo a nota do Ministério, em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, além de apoiar os seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como também o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios, né, realizados pelas autoridades locais. O traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior é uma decisão da família e não pode ser custeado, né, com recursos federais. Inclusive, Saulo, durante todo o dia de hoje, né, familiares e amigos, né, dessas vítimas aqui de governador Valadares lamentaram a morte dessas pessoas ali nos Estados Unidos e existe a possibilidade da família viajar para os Estados Unidos para poder prestar as últimas homenagens e também fazer aí todo o processo de sepultamento dessas vítimas que, infelizmente, perderam a vida nesse acidente de trânsito trágico lá nos Estados Unidos. Saulo, volto com você.